As frias, conversando com eles, querendo saber quais são as suas prioridades. É isso mesmo, seu juiz. Eu acho isso muito bom. Mas você também deveria ouvir o outro lado. Que outro lado? Eu estou ouvindo da Fazenda Molino. Severo Branco está recebendo os empresários. Não quero nem conversa com essa gente. Mas você está errado, Sassá. Você pode conseguir o apoio dos empresários para os seus projetos. Põe-se na minha situação. Faça de conta que você é o juiz. Você tem a obrigação de ouvir os dois lados. As duas partes. A acusação e a defesa. Eu não preciso dizer isso para você. Isso você conhece muito bem. Conheço, conheço, reconheço. Então, Sassá. Ouça muito bem os boias frias. Ouça muito bem o que eles querem. Mas ouça também os empresários. E por que não? Você estará sendo uma pessoa muito mais justa. Eu posso fazer a ponte entre você e eles. Senhor juiz. Aqui nesses caderninhos que estão aqui. Nesses garranchos que estão aqui. Estão as prioridades dos boias frias. Da minha gente e do meu povo. Aqui está tudo o que eles querem e o que eles precisam. O senhor acha que aquele pessoal lá vai fazer tudo isso que está aqui? Mas nunca. Eles podem escrever relatórios para você como se fossem caderninhos, Sassá. Que diabo. Não seja maniqueísta. Manique o quê? Não acredite que a verdade esteja de um lado só. Preciso pensar. Pronto. Já preciso pensar. Preciso pensar muito mesmo, seu juiz. Preciso pensar. Eu estava examinando a Clotilde. Ela me pediu que eu falasse com você e com os outros. Uma reunião. Ela não se conforma com o fato de nós não estarmos apoiando o Sassá. Tá certo. Então vamos lá. Vocês deixaram o Sassá sozinho. E o que é pior? Vou acabar jogando o Sassá nos braços do Severo Blanco. É que não se pode confiar nele. Só isso. Por que não se pode, Nilo? Tá certo. O Sassá fez muita bobagem. Fez muita besteira. Mas ele reviu a sua posição política e ele está tentando. É verdade. Até o Valdemar está lá participando das reuniões. Isso é bonito. Olha, Marina, eu não estou interessado em coisa bonita, não, sabe? Eu estou interessado em ação. Quer dizer, o Sassá fala, fala e não faz nada. E quando faz, faz alguma coisa em benefício do zingomado. É, o Nilo está certo, sim. E o seu quinzote cantou uma bola. O Sassá vai acabar caindo nos braços do Severo Blanco. Por culpa de vocês. Ah, Clotilde, também não é assim. É assim, sim, Marina. Eu quis ficar lá, ao lado do Sassá, mas eu não posso. Vocês sabem das minhas condições de gravidez. Não dá. Mas eu quis ficar lá, lutando com ele. Ele procurou vocês. O que vocês fizeram? Ficaram com onda, ficaram enrolando, ficaram com medo, ficaram... Clotilde, Clotilde, não se exalte. Ah, Laura, eu não posso ficar quieta. O Sassá pediu a ajuda de vocês e vocês se negaram a ele. Isso é um absurdo. Ele também se negou a gente, né, Clotilde? Ah, Nilo, que raciocínio mais simplista. Não, não é simplista, Clotilde, o que o Nilo quer dizer... Ah, padre, por favor, vocês me desculpam, mas eu acho que vocês têm que pensar melhor no que estão fazendo. A vida inteira a gente sonhou com um homem do povo no poder. Agora esse homem existe. Ele está lá, sentado na cadeira de prefeito. E vocês se negam a ajudá-lo? Deixa esse homem lá, sozinho, sem nenhum apoio. Peraí, peraí, peraí. Clotilde, eu tentei. Você, Marina. Você e os outros. Vão deixar o Sassá ser engolido pelo Severo? Ele não vai quebrar a face, eu sei disso, ele vai lutar. Mas acontece que os engomados são muito fortes e mais, gente, eles estão unidos. Vocês vejam só, o fantasma do Juca Pirama dando apoio ao Severo Blanco. Enquanto isso, os encardidos fazem o quê? Dão uma de ofendidos e ficam em casa esperando a hora pra jogar a primeira pedra no prefeito. Ah, isso não entra na minha cabeça, não faz sentido. A vida inteira a gente lutou tanto, a gente quis tanto poder governar. Agora vocês estão com medo? Medo de governar? Por que medo? É medo, 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 medo de um homem do povo. Severo, parabéns. Eu...